Música Hoje o É Pra Lá Que Eu Vou está no teleférico de Atibaia, uma das principais atrações turísticas da cidade. Vamos lá comigo conhecer? Música O teleférico que tem hoje são 550 metros, são 24 cadeiras duplas, o desnível do ponto A até o ponto B, que é a parte do Sá e até o Lago, são aqui 50 metros. Nós temos o baneário, que tem a quadra, a piscina, temos o Lago do Major, temos o espelho d'água também que faz parte do percurso. Você pega, compra o seu bilhete e faz o passeio, com direito a ida e volta, né? Você pode vir e ficar passeando no lago e depois retornar ao ponto de origem, no caso. A localização é privilegiada e o teleférico foi implantado na região após estudos feitos na cidade. Aqui era ambientalmente mais fácil de conseguir a liberação dos ambientais, entendeu? Porque a Pedra Grande é um pouco mais difícil. Mas, em termos de investimento, foi um local feliz. E hoje, a atração turística já é sensação dentro e fora de Atibaia. O nosso público-alvo era 100% Atibaia, mas a cidade é muito famosa em termos de turismo. Hoje, 60% do nosso público é Zona Norte de São Paulo e Guarulhos. E o público de Atibaia realmente não chega a 10%. Então, a máquina hoje é totalmente turística. Se você ficou curioso para conhecer o percurso, então agora vai poder ver Atibaia de um jeito diferente. Apesar do medo de altura, encarei o desafio para mostrar como a cidade é ainda mais bonita à vista de cima, em meio à natureza, pertinho do céu. Acompanhe este caminho repleto de lindas paisagens. Aqui nós estamos passando pelo Lago do Major, um dos principais pontos turísticos aqui da cidade de Atibaia. A visão é muito bonita aqui de cima. Aqui embaixo é o balneário. Aqui que começa a ficar mais alto, né? Depois do Lago do Major, agora mais para frente, a gente vai passar por cima do Parque das Águas, onde foi construído recentemente o Jardim Japonês. A visão é bonita daqui de cima, o Jardim Japonês. O Jardim Japonês foi feito para Arboizaki, a região do Parque das Águas, e também é uma homenagem à colônia japonesa aqui de Atibaia. Normalmente, o teleférico recebe mais visitantes aos fins de semana, mas durante toda a semana a gente vê bastante pessoas aqui, de todas as idades, as crianças gostam bastante, bastante famílias visitam aqui, e é uma atração turística aqui para a cidade. Ela foi instalada aqui justamente por ser uma das áreas mais arborizadas da cidade. Em todo o percurso você pode ver que tem muita árvore aqui. Enfim, é o passeio ideal para quem gosta de natureza, de arborismo, de paisagens. E quem gosta de turismo, né? Sobretudo, é uma opção de turismo aqui para a cidade de Atibaia. É mais um motivo, se você ainda não conhece Atibaia. E aí, gostou? O passeio é ideal para quem gosta de lazer, turismo e natureza. E o melhor, dá para curtir com a família toda. Se você quiser ter momentos agradáveis e conhecer um lugar bonito, venha para Atibaia e venha no teleférico de Atibaia. Atibaia e venha no teleférico de Atibaia. Legenda Adriana Zanotto